A cidade não tá nem aí, ele está formado em se divertir E ela só nos viu, cinema e computador Viria, minha vela, minha fera, formaria um no final Um belo casal Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja, esvambos da cidade E ele lê romance de filme de terror, a bela e o fera, isso que é amor Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja, esvambos da cidade E ele lê romance de filme de terror, a bela e o fera, isso que é amor Quem diria que a bela, que a fera, formaria um no final Um belo casal Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja, esvambos da cidade E ele lê romance de filme de terror, a bela e o fera, isso que é amor Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja, esvambos da cidade E ele lê romance de filme de terror, a bela e o fera, isso que é amor A bela e o fera, isso que é amor A bela e o fera, isso que é amor